Nós estamos agendando uma reunião com o diretor dos Correios e o superintendente dos Correios aqui da região do Sorocaba para acabarmos uma vez por todas com a falta de envio de cartas, correspondências em alguns bairros importantes da nossa cidade. Como, por exemplo, o Parque São Bento, ali o Newton Torres, alguma região, o Dálmatas que fica ali próximo do Cajuru. Quer dizer, existem regiões que não chegam correspondências e imagine, nós estamos aí no século XXI, ano de 2016, uma cidade importante como Sorocaba, região metropolitana com aproximadamente 700 mil habitantes, ainda acontecer e ficar nessa onda, nessa falta de regulamentação, nessa falta de atividade do Correio nesses bairros e a população tem que ir até o centro da cidade para pegar suas cartas ou ir até um supermercado que lá tem uma caixa. Então nós queremos uma solução imediata para essa falta de atendimento dos Correios, marcamos essa reunião e esperamos que num prazo de 60, 90 dias, o Correio venha atender a nossa solicitação e coordenar de forma rápida que os carteiros possam chegar, que esses agentes possam chegar até a casa da população. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132.